O Acontece de hoje, gente, é super legal porque nós estamos aqui no Tivoli Shopping, exatamente. Hoje está acontecendo aqui a exposição Olhares, uma exposição fotográfica pelo fotógrafo William Greggio, que mostra aí cidades aqui da nossa região americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, em fotos maravilhosas feitas por drone. A gente vai levar você agora para conhecer com a gente. Vamos lá. Eu sempre tive uma paixão pela fotografia, sou formado em publicidade e dentro da área de publicidade tem a disciplina de fotografia. Foi ali que eu encontrei a paixão pela fotografia. Se você olhar as minhas fotos, eu procuro fazer um enquadramento, não é simplesmente levantar o drone e fotografar. Então eu procuro o melhor local, o melhor ângulo para me fazer esse enquadramento. E aí na hora que eu fiz a primeira foto, que se não me engano foi uma foto que eu fiz, acho que foi num casamento, depois eu peguei um entardeceme e aquela foto deu uma reportagem, eu falei, nossa, mas que foto linda, que composição linda, que céu maravilhoso. Eu falei, nossa, é isso aí. Eu vou começar a compor as fotos da cidade com cenas da natureza. Essa aqui é do raio, foi a mais difícil. Tivoli em si, ele tem não só clientes da região, certo? Tem clientes também de Nova Odessa. Então isso foi o próprio administrativo. A gente quer alguma foto de Nova Odessa. Você dá um jeito de tirar. E aí, graças a Deus, eu tinha essa foto linda, maravilhosa, que vocês estão vendo aqui, que é de Nova Odessa, que é a minha favorita e ela foi feita recentemente. Eu falei, então pode ser essa? Nossa, é essa mesmo que nós queremos. Aí o Tivoli gostou e eu automaticamente gostei e tá aí. Mas acho que é por questão mesmo da administração e o Tivoli, ele atende toda essa região, né? O Tivoli Shopping. Aqui no Shopping a gente consegue proporcionar de tudo para os nossos clientes, de gastronomia, de lazer, de compras e agora essa lindíssima exposição. E aí quando eu via do portal, né? Que nem você tá me falando ali, vem aquela emoção. Realmente foi uma obra muito esperada pela cidade americana. E essa imagem de cima, assim, traz uma nova esperança pra gente, assim, de realmente... A americana tá bonita, né? Nossa cidade de Santa Bárbara também aqui, muito bonita, né? Então, acho que nossa região aqui nessas fotos tá sendo bem representada. E parabéns ao William aí pelo trabalho maravilhoso que ele fez com essa perspectiva da nossa região. Trouxemos pro Tivoli uma exposição do artista William, que é um artista renomado na questão de fotografia, né? Onde ele mostra de uma maneira diferente os pontos que nós estamos acostumados ao nosso dia a dia. Tanto da americana, quanto do Santa Bárbara, do próprio Tivoli e da Fã. Tivoli completando esse ano 25 anos e a Fã irá completar o ano que vem, né? E pro ano que vem, pra comemorar os 25 anos de Fã, nós teremos várias novidades. Quais são essas novidades? Você pode falar um pouquinho pra gente? Acho que a principal novidade para o ano que vem é a inauguração da nossa clínica multidisciplinar. Uma clínica na área da saúde, onde nós iremos atender mais de 10 frentes na área da saúde. Entre elas, fisioterapia, psicologia, fonologia. Uma clínica de baixo custo, aberta a toda a comunidade. E a gente vê aqui, e eu tô muito admirado pelas imagens, as belas imagens registradas aqui pelo William. Então, parabenizar ele, parabenizar aqui a parceria do Tivoli e da Fã, pra poder fazer essa exposição aqui pra população de toda a nossa região, da americana, da Cittabárbara e Nova Odessa, que são as imagens aqui captadas e aqui demonstradas. Bom, e o nosso Acontece de hoje vai ficando por aqui, mas fica o convite pra você vir aqui ao Tivoli, apreciar essas fotos, comemorar também os 25 anos aqui do Tivoli, apreciar tudo que está aqui exposto pra você, e a gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho